Como hoje é feriado, não teve vacinação aqui na capital, mas amanhã, sexta-feira, a imunização continua. Eu volto a falar ao vivo com o repórter André Santos. André, quem quiser aproveitar a sexta-feira para colocar o cartão de vacina em dia, qual é o público convocado que pode procurar as unidades de saúde? Conta pra gente. Olha, Carol, a sexta-feira de vacinação contra a Covid-19 aqui em Belo Horizonte vai ser destinada às faixas etárias e públicos que já haviam sido convocados. Ou seja, vai ser destinada para repescagem, para os atrasados. Seja para quem já foi chamado para tomar a vacina da primeira dose, da segunda, da terceira ou da quarta dose contra a Covid-19. As crianças também que estão aí com a imunização em atraso, também vão poder aproveitar essa sexta-feira para colocar tudo em dia. Quem quiser passar num dos postos de saúde para se vacinar contra a Covid-19 é muito fácil. É só acessar o site da Prefeitura, o pbh.gov.br, para saber os locais e os horários de atendimento, Carol. Só no vacina se não quiser, viu? É isso aí. Aproveitar a sexta-feira. Obrigada, André, pelas informações.